e aí pessoal nada complicado é a trilha do cerrado para pra você que visual o visual e vamos seguir aqui pela trilha do cerrado agora rumo às cachoeiras só que beleza pra quem gosta de natureza a trilha não é ruim de andar não olha pra vocês verem que coisa linda mas um pouquinho ali a praga indica trilha do cerrado trilha do paredão vamos ver bem a trilha do paredão começa uma descidinha que é mais forte mas o terreno bem preparado aqui trilha do cerrado e trilha do paredão vamos descendo vamos ver o que vai dar espero que nenhuma onça passou a noite aqui esperando o primeiro turista para fazer o seu café matinal aqui passa um riachinho e do lado agora eu não sei se é mesmo que provoca as quedas isso eu já não sei aqui ó e não duvido muito que aquela não tá forte e água aqui tá fraca ah eu acho que é esse mesmo que provoca as quedas lá a passarada aí ó aquele rapaz ali ó já foi já vou olha ali ó ali eu acho que a que é a trilha do paredão é a trilha do cerrado galera chapada dos guimarães como vocês observam a trilha é boa ali embaixo eu subi um pouquinho eu cansei um pouquinho mas a passada é boa pensa bom aqui em cruz aqui tá falando tá para qualquer um caminhar ali embaixo tinha uma subidinha mas nada aqui pesasse muito pesasse muito ficava aí no médio agora aqui tá pronto tá fácil e vamos aí rumo as cachoeiras no cerrado brasileiro aqui de mato grosso chapada guimarães 5 de novembro de 2022 é nós curtindo isso aqui vamos chegar nas cachoeiras e depois vem pessoal vem vindo dessa direção e tranquilo e pensei comigo rapaz aí qualquer pessoa aí de 75 anos para baixo a saúde normal pode vir que dá para fazer sossegado aí eu cheguei aqui ó já revi meus conceitos para vocês aqui já começa um lugarzinho piorzinho para descer tá vendo não sei até onde vai aqui talvez vocês não conseguiam perceber pela pela câmera certo mas aqui já cumpri com um pouquinho essa descida então eu já digo para descer 75 anos aqui menos 75 já tem que tá um pouquinho melhor de forma aqui porque tem os degraus de pedra e é isso aí que vocês estão vendo uma dificuldade maior então tem que estar inteirão com 75 para descer essas pedras aqui complica isso até agora e tá seco olha para vocês mas que não desce não desce tranquilo mas aí já precisa de apoio alguém olha para vocês e tá complicando tá complicando a descida olha para vocês ver lá embaixo olha lá olha amor e olha como que desce já complicou bastante é uma descida de atenção para uma pessoa de idade já não dá não já complica bem aqui não dá já se torna mais difícil aí ó escalanguinha que assusta a gente então quer dizer são degraus degraus de que realmente tá seco são irregulares e permite tá seco se tiver molhado complica mais ainda para vocês verem aqui ó aqui tem uma chapada olha que legal muito na beira aqui colocar olha para você ver é muito bonito e eu vou fazer a voltinha aqui ó olha para cima vou fazer a voltinha para descer então nesse circuito das cachoeiras chegamos no lugarzinho não é fácil não que eu já eu não entendo nada de trilha mas eu creio que isso aqui já é considerado difícil essa trilha ela faz uma volta ela faz a volta 10 para essa cachoeira depois faz a volta por outro local não sei depois se eu vou ter que subir aqui não vou subir por aqui porque já mostrou que o local é outro então essa descida e depois ali a gente vai começar a subir tô descendo por enquanto a minha subida vou segurar um pouquinho mais essa aqui para você observar aqui antes de descer com cuidado realmente eu vim de um tênis não dá para não vir de tênis não olha para vocês verem bonito mas é embaçadinho mas tudo bem sem problemas tô acostumado lá então não tem problema nenhum para mim mas aqui agora que aprendeu e vou ver como é que fica para não acabam de descer é que você olha o despejadeira beleza então acessamos aqui vamos ver se o que eu tinha da trilha aqui tem um arapuca ali ó pessoal tropeça ali cai ó e é uma raiz mesmo e aí o entradinho ó para vocês verem a pedra aí né tá melhor ali um pouquinho de revanceiro vamos fazer essa trilha aqui vamos ver onde vai lá trilha aqui em na chapada guimarães de novo buscando aqui a cachoeira das andorinha andorinhas eu acho que esse lugar ali essas fendas aí ó que as andorinha faz os ninhos penso eu e aqui eu vou ver se vai dar um visual bacana parece que vai dar um visual legal 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 certo nós não vamos das cachoeiras olha aqui olha olha só que bacana olha aqui olha nossa que bacana pessoal olha que coisa linda olha só como que vale o percurso olha o nível lá e foi aquela escarpa lá que a gente desceu ali mais de canto deixa eu chegar aqui com um pouco de cuidado olha aquelas escarpas ali que se desce até ali ó melhor local é claro não é aquela escarpa ali mas é aquele desnível ali deixa eu voltar para cá e olha para vocês verem coisa beleza o barulho das águas olha que coisa linda show não achou é show agora vou subir ali vamos ver como é que fica para cima aqui a gente chega nesse cruzamento piscina naturais à esquerda independência do risco lá atrás não é na dorinhas então a gente chega lá nessa independência e piscina e andorinhas para de voltar para as piscinas naturais aqui tá o trecho que nós percorremos pessoal vim de boa tranquilo sossegado graças a deus ainda sou meninão mas se for uma pessoa já de idade certo um ancião tem que tá bem de forma porque tem um trechinho bem ruim ali para trás e passar como vocês viram agora eu vou lá nesse independência e andorinhas e depois eu voltar para as piscinas naturais